Trabalhar 24 horas seguido, rodar 24 horas seguido, isso mesmo galera, vale a pena, não vale a pena eu quero falar para vocês os riscos, os perigos, se é vantagem até o final desse vídeo já me acompanha aí até o final, já quero que tu deixe teu like, te inscreve no canal aí e eu vou estar discutindo isso no meu Instagram hoje, vou estar dando algumas dicas sobre como explorar os melhores horários no meu Instagram depois que tu assistir esse vídeo já me procura lá, arroba Marcelo Uber fora da curva, bora! E aí pessoal, que curte o canal Uber do Marcelo, Uber fora da curva! Pois é pessoal, meu nome é Marcelo Ribeiro, motorista de aplicativo aqui na cidade de Porto Alegre e eu quero falar hoje para você motorista ou para você que está pensando em rodar nos aplicativos se vale a pena dar aquele tirão ou o famoso virote, como alguns colegas chamam em alguns lugares eu dei o virote, simplesmente rodou direto e reto, vale a pena rodar 24 horas? Já vi colegas inclusive fazendo vídeos aqui no canal dizendo ah, rodei 24 horas, quanto eu fiz em 24 horas, valeu a pena? Eu particularmente, eu nunca fiz 24 horas, o máximo que eu fiz rodando foram 17 horas e é uma coisa gente, que eu não aconselho para ninguém e por que eu digo que não vale a pena você se matar trabalhando? Vamos lá, faz de conta que tu rodou 24 horas, que tu fez lá, vamos dizer nessa brincadeira mil reais, certo? No outro dia tu vai ter que descansar Já vi colegas inclusive, que rodaram, fizeram um virote e meio que rodaram dois fins de semana ou começaram num dia e terminaram no outro dois dias depois isso gente, não vale a pena, por quê? Quando tu faz esse tipo de coisa, primeiro o camarada vai ter que tomar um café, um remédio um rebite ou alguma coisa para se manter inteiro chega uma hora que o trânsito cansa e gente, isso potencializa os riscos, potencializa as tuas chances de ter um acidente, aí todo aquele dinheiro que tu ganhou, vamos dizer assim nessa loucura que tu está fazendo, o que vai acabar acontecendo? Se acontece algum acidente que Deus o livre, seja só dando material só vai todo aquele dinheiro que tu vai ter que bancar as custas dessa maluquice que você está fazendo então turma, eu acredito que não vale a pena, por quê? se tu fez mil reais num dia, no outro tu vai ter que descansar tu vai estar destruído, tu vai estar moído tu vai ter que descansar, necessariamente se tu conseguir fazer, vamos dizer ah, tu quer fazer 24 horas não, cara, então faz 10, 12 horas bem aproveitadas são bem melhor do que tu fazer um fim de semana inteiro a não ser, claro, que tu consiga explorar na tua cidade os horários de melhor demanda se tu souber isso, o que acaba acontecendo tu vai trabalhar somente naqueles horários naquelas regiões onde mais toca onde tem uma dinâmica maior ou tu tem chance de ter uma dinâmica maior do que tu ficar exposto 24 horas tanto aos perigos, quanto ao cansaço e isso não vale a pena pra você ter uma ideia em abril do ano passado quando tinha todas as promoções da Uber que a galera reclamava, reclamava isso aí sempre vai ter sempre vai ter os camarada pra reclamar e sempre vai ter aqueles caras que vão se diferenciar e aqui nesse canal eu sempre vou mostrar os melhores resultados dos colegas e claro, os meus melhores resultados também em abril do ano passado eu consegui fazer, pra vocês terem uma ideia em torno de 650 deve estar aparecendo na tela pra vocês 640 e poucos reais em cerca de 12 horas mais ou menos 12, quase 13 horas aí eu pergunto pra vocês se eu fizesse 24 horas quanto eu teria feito nessa brincadeira? com certeza mais de 1.100 em torno de, sei lá, mil e poucos reais só que aí eu te pergunto eu fiz 12 horas explorando ao máximo valeria a pena eu ter ficado também nos horários de menor demanda? claro que aí foi um fim de semana que eu explorei muito, mas muito bem e principalmente o conhecimento que eu tenho do aplicativo e o conhecimento que eu tenho na minha cidade quando dá demanda quando dá dinâmica onde eu tenho que estar posicionado isso faz toda a diferença isso faz com que eu tenha os meus ganhos sempre mais altos sempre acima da média então se tu tá pensando ah, vou trabalhar direto e reto ou vou fazer 48 horas na minha opinião isso é burrice se chega a acontecer alguma coisa teu prejuízo é muito, mas muito maior Deus o livre atropelar uma pessoa e ficar com essa com esse peso na consciência isso nem vale a pena a gente pensar então gente vamos trabalhar com calma já acabou acabou agora a época das férias tá acabando a época de férias vamos focar em trabalhar com inteligência trabalhar com atender com excelência os que estão fazendo diferente da maioria estão tendo resultados diferentes também pode ter certeza tem três tipos certo? tem três tipos de camaradas que estão trabalhando aí que eu vou dizer pra vocês é o cara medíocre é o cara que tá fazendo a média é o cara que faz de qualquer maneira o serviço e é o cara que trabalha com excelência qual deles tu acha que tá tendo os melhores resultados? provavelmente aquele que não tá reclamando ok? então pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo um grande abraço e até o próximo vídeo fora da curva! e aí e aí Legenda Adriana Zanotto